Santa Maria Venho pedir Tua benção E também o Teu perdão Se ela pecou, foi por amor Eu também sou um pecador Se nosso amor não pode ser De amor quero morrer O mundo é contra nós A lei de Deus também Mas a primeira pedra Não atirou ninguém Por isso, Virgem Santa Te peço com fervor Perdão para nós dois Perderão nosso amor Não atirou ninguém 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 Se ela pecou, foi por amor Eu também sou um pecador Pecador Se nosso amor Não pode ser Se ela pecou, foi por amor Se ela pecou, foi por amor Se ela pecou, foi por amor O que você tem que ser Se ela pecou, foi por amor Se ela pecou, foi por amor Se ela pecou, foi por amor